Música 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 Eu quero agradecer o maior prefeito do Brasil Ao prefeito Zé Ronaldo de Carvalho 15 anos com o presidente do meu Robert Com o Miguel de Oliveira 50 anos de idade 30 anos de carreira Música Diga aí adivinhada Eu sou o cara Eu sou o cara Eu sou o cara Alegria a contar para vocês O amor do Miguel de Londres Você é o cara Música Música Esse cara aí é muito respeitado Luiz Snalda Diga aí que eu mandei um abraço Eu amei muito tempo com ele Jota Mordeca, que eu roubo esse Luiz Carlos e Jota Mordeca. E você, Luiz Carlos, eu vou roubo, viu, bicho? Eu não fico mal velho, não, meu irmão. Velho é o mundo, só tem 50. Let's go!